Eu vinha por aqui passando, sem nada disto saber, mas ouvi-te andar cantando e vi o tempo atrás vindo ver. Ela respondeu, olha quem agora veio, mas quem agora chegou, estava comigo ir embora e mais assim já me não vou. Eu, agora a seguir. Olha a alegria do mundo, onde é que estou sentado, que tenho corrido tudo e não te tenho encontrado. Ela, tu andas atrás de mim, uma pera atrás do ramo, tu andas para me enganar, mas contigo ficou engano. Eu, ando ao solo atrás da lua e a lua atrás do ar, minha alma anda atrás da tua, sem a poder alcançar. Ela, a ladeira do meu monte é a gostosa de subir, se não queres lá ir na Vasco e não te mando lá ir. Eu, a ladeira do teu monte, a mim não me mete medo, que eu havia de ir mais tarde, vou embora ao mais cedo. Ela, eu fui ao jardim da Nora, regar o pé à Sucena, ver o que faças agora e depois não tenhas pena. Eu, oh, quando eu gosto do posto, é que gosto de cantar, é que se não me morou ao meu gosto, não tenho aqui a me voltare.